Essa conferência é de extrema importância para toda a população. Precisamos que todos participem. Os usuários do sistema, os gestores e os prestadores de serviços, os trabalhadores de saúde também. Por quê? Porque a participação popular é o princípio, é a base do SUS. É a participação popular que diz como o SUS deve funcionar. Os usuários são os destinatários da política pública. Se a gente consegue, enquanto usuário, trazer para as conferências as nossas necessidades, as nossas sugestões, as nossas demandas enquanto usuário do sistema de saúde, com certeza nós vamos construir um sistema muito mais acessível e muito mais parecido com aquilo que nós precisamos. A saúde não é só ausência de doenças, ela é também participação popular, ela é bem-estar, ela é felicidade, ela é saúde, é segurança, é educação, é participação de uma maneira geral, é meio ambiente. Então todos nós participando dessa conferência teremos condições, com certeza, de fundamentar um SUS que seja satisfatório para nós.